Jornal da Cidade Oi pra você que se liga em mais uma edição do Jornal da Cidade, que está chegando com os seguintes destaques. Docentes da UFLA doam quase uma tonelada de alimentos para a população em insegurança alimentar de labras. Pagamento do auxílio estadual, o Força Família é adiado para novembro. Donos de veículos roubados ou furtados poderão receber restituição do IPVA. Atlético pede para o Bahia, mas se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Tem ainda a previsão do tempo de amanhã. Quinta-feira, 5 de agosto. Jornal da Cidade começa agora. Atenção você! Filho ou neto, sabia que aprender um novo idioma ajuda a prevenir doenças degenerativas, como Alzheimer? Pensando nisso, a Wizard está oferecendo um mini curso de inglês para pessoas com 60 anos ou mais. Fácil e acessível a todos. E mais, com degustação, dois encontros gratuitos, presenciais ou por meio de nossa escola virtual. Mais informações, 3821-2601. Wizard, você bilingue. Música E olha só que bela iniciativa. A Adufla, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Lavras, sessão sindical que existe há 53 anos, doou mais de 850 quilos em gêneros alimentícios para famílias em situação de insegurança alimentar por meio do Banco Municipal de Alimentos de Lavras. Confira. Temos feito doações sistemáticas. Agora, só no período de junho, julho, chegamos a mais de 800 quilos, quase uma tonelada, de alimentos. E, infelizmente, nessa situação de desemprego, a própria Adufla causou desemprego, dispensando mais de 100 funcionários que eram terceirizados. E nós constatamos, através dos CRAS, da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, que existe uma situação bastante grave. Então, é por isso que, em nome das professoras e professores, que a gente tem feito essas doações de alimentos, que são mais do que necessárias. Então, diante desse quadro de carências, necessidades, é que a gente tem procurado exercitar a nossa solidariedade, que é quase uma obrigação. E vou contar para vocês como é que é feita essa doação, porque não é muito simples. Nós procuramos o Banco de Alimentos da Prefeitura, que organiza, através dos CRAS, Assistência Social da Prefeitura, organiza as famílias que estão em maior vulnerabilidade, em maior necessidade. Então, essas doações foram feitas diretamente para o Banco de Alimentos, e o Banco de Alimentos atua em função dos cadastros das famílias. Então, eles é que nos ajudaram a encontrar quais são as famílias mais necessitadas, distribuindo em todos os bairros do município, e semana após semana, esses alimentos. Nós também aproveitamos para ressaltar que o Banco de Alimentos nasceu de um projeto de extensão da própria UFLA, com a professora Carolina Chagas, e que agora nós temos também um programa de computador, que foi elaborado pelo professor Paulo, do Departamento de Computação, e que esse programa de computador tem facilitado o cadastramento dessas famílias e para poder comparar a situação de vulnerabilidade de cada um. É claro que cada um de nós aqui, a gente gostaria que tivesse pleno emprego, que todo mundo pudesse trabalhar, que todo mundo pudesse ganhar pelo seu trabalho, que, infelizmente, não é o que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma situação de 13 milhões de desempregados, mais de 13 milhões pelo país. Infelizmente, diante dessa situação, nós temos procurado fazer o que é possível. O pagamento do Auxílio Estadual para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Econômica, previsto para começar agora, em agosto, foi adiado para novembro, segundo publicação no Diário Oficial do Estado. O governo de Minas informou que a intenção do adiamento é realizar o depósito após o fim do Auxílio Emergencial Federal, que será encerrado em outubro. Nomeado de Força Família, o benefício estadual tem parcela única de R$ 600 e será para famílias cadastradas no Cade Único até o mês de maio. A previsão é que cerca de 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas. Proprietários que tiverem seus veículos registrados em Minas Gerais, roubados ou furtados, serão informados sobre o direito à restituição do valor pago do IPVA. A norma entrará em vigor em 90 dias e depende de regulamentação por meio de decreto. Ao registrar o boletim de ocorrência relatando furto ou roubo em uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, a informação é inserida na base de dados do Departamento de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda. Porém, a restituição do IPVA pago não será automática. O proprietário deve fazer o requerimento junto à Secretaria de Fazenda, anexando documentos necessários para a comprovação, tanto do roubo ou furto, quanto do pagamento do imposto. Uma das vagas nas quartas de final da Copa do Brasil é a do Atlético. Em um jogo complicado e com dois tempos distintos, o Bahia levou a melhor na noite de ontem no estádio Joia da Princesa, mas não foi o suficiente para se classificar. O tricolor ganhou por 2 a 1 com um gol de Rossi e Juninho Capixaba, enquanto o Vargas descontou para o Galo. Como havia vencido a partida de ida por 2 a 0, o Atlético comemorou a classificação. Nas quartas de final da Copa do Brasil, haverá novo sorteio para definir os confrontos. Só então será conhecido o chaveamento completo até a decisão do torneio. O Atlético volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Juventude no sul do país, pela 15ª rodada do Brasileirão. Vamos com a previsão do tempo? Confere então aí o mapa que está chegando na sua tela. O Instituto Climatempo prevê uma sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A temperatura ficará entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus. Não há previsão de chuva. Rajadas de vento a 22 km por hora e a umidade do ar chega aos 35%. E assim a gente encerra o Jornal da Cidade desta quinta, agradecendo sempre a sua companhia em mais uma edição. Amanhã a gente se vê de novo por aqui, hein? Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho